Foi difícil, mas já deu, agora vai passar A gente já entendeu que tudo pode mudar A esperança é a atitude de fazer o melhor De fazer diferente pelo nosso Paraná Ela vem pra nos abraçar Vem construir, vem inovar Vem mostrar que agora é diferente Que o novo tempo chegou pra ficar Agora é 13, agora é Gleice Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleice Porque mudar é olhar pra frente Gleice Governadora sempre perto da gente Gleice Governadora sempre perto da gente Gleice Governadora sempre perto da gente